Olá! Seja muito bem-vindo para mais uma matéria aqui no nosso canal Caso Flor Delis Novas revelações vêm à tona No nosso canal, a pastora Débora Aviana Uma das principais testemunhas que prestou o seu depoimento Com toda a verdade, esclarecendo os bastidores do lar do Ministério Flor Delis É importante lembrar que a pastora Débora Aviana morou em uma casa Foi cozinheira e relatou que a máscara caiu Que na verdade, o que ela pensou que seria uma organização Que na verdade, não era aquilo que aparentava ser Vamos trazer aqui agora com exclusividade para você daqui no nosso canal Pastor Anderson do Carmo caiu nas suas próprias palavras Anderson do Carmo preveu a sua própria morte? Vai ser essa matéria que nós vamos trazer para você daqui agora com exclusividade Já quero aproveitar para pedir a vocês que não é inscrito Se inscreva no nosso canal Açona o sino da notificação Para você não perder nenhuma matéria aqui no nosso canal E não se esqueça de acionar o sino Que é muito importante para toda vez que nós viermos a público Trazer uma informação sobre esse caso Ou qualquer outra matéria exclusiva E você fica a par do que acontece aqui no nosso canal Agora eu peço a tua ajuda, Brasil Eu peço a tua ajuda para se inscrever No nosso canal secundário Por motivo de segurança Nós estamos em outro canal O canal secundário Já tem lá uma entrevista e vai vir uma outra matéria exclusiva Lá no canal secundário E também vai rolar o sorteio da bíblia Para os primeiros inscritos O primeiro inscrito não é essa Uma bíblia nova Uma bíblia de estudo Que por sinal Muito boa Tá? Então lá no canal secundário Os primeiros inscritos Vão estar concorrendo A uma bíblia de estudo E eu vou enviar para qualquer lugar do Brasil Aí o link Fixado no primeiro comentário E fixado no bate-papo O link do nosso canal secundário De olho nos fatos Agora se tornou realidade É o nosso canal E é o nosso bordão E eu aproveito para perguntar De que lugar do Brasil É do mundo Você me acompanha De olho nos fatos Brasil Bora para mais esta matéria Aqui no nosso canal Caso for dele Brasil Para quem pensou Que já ouviu de tudo A cada dia Mais uma bomba Mais um capítulo Dessa novela Chamada Caso Flor de Lis Que na verdade Vai virar filme Série O que mais? Documentários Bastidores Dentro Desse ministério Que foi revelado Temos Várias informações Mas eu quero detalhar Aqui O que acontecia Dentro Daquela Daquela casa Onde A Sônia do Carmo Fazia reuniões E reuniões Reuniões Que Que tinha por tema A família Nessas reuniões Para esse grupo fechado Algumas pessoas Participavam Mas Principalmente Para quem era da casa E a pastora Débora Viana Que é uma das testemunhas Que Prestou depoimento Contra A parlamentar E é importante lembrar Que a pastora Débora Viana Ela Foi prestar depoimento Em favor Do pastor Carlos Ibirassi Ela é Uma das testemunhas Que depois Foi para ser Testemunha De defesa E acabou Depondo contra A parlamentar Só para destacar aqui O detalhe é A pastora Débora Ela chega na casa Com uma promessa De que Seria tudo Mil maravilhas Quem é que Quando chega Em um ministério De uma certa forma É de se admirar Quando a pessoa Passa para o ministério E passa a conhecer Passa A A entender melhor A assistir Mais de perto Foi isso que aconteceu Com a pastora Débora Viana Que na verdade Ela se decepciona Em uma conversa Que foi lá Na nossa última matéria Se você não assistiu O card Vai estar aqui Para você assistir No detalhe Para quem não assistiu Até o final A pastora Débora Viana Como diz Uma das testemunhas Era o touro Que não morria Inclusive ela relata Que uma das vezes Que ele foi Internado Por conta dos envenenamentos Ele faz uma live Ele faz uma live Faz uma cela Filmando uma foto Olha eu aqui Estou vivo Não morri Porque segundo informações Ele era ruim De morrer Tanto é que aquele homem Suportou os envenenamentos Durante um ano E ela vai trazer E ela vai trazer Com detalhe Lá na altura De uma hora Já do vídeo Da nossa live Uma hora e vinte Eu tenho certeza Que muita gente Não assiste Uma live Até todo esse tempo Só quem está Ao vivo Conosco Então eu quero Detalhar para vocês Um ponto Alguns pontos Bastante Que mais Marcou Esta live Um resumo O detalhe é Que ela chega Na casa Com promessa Entendendo Que seria Uma coisa Organizada Por isso eu quero Deixar aqui Era uma organização Desorganizada Uma organização Que na verdade De organização Não tinha nada Porque o que ela pensava Que chegaria na casa A tarefa Para Tal hora A tarefa Tal É assim que funciona Nas casas De recuperação Não é verdade? Nas casas Que nós chamamos De centro De recuperação Nas instituições Que recuperam Aliás As instituições Que prestam trabalho Para Ressocializar Pessoas São organizadas É comum É comum Tal hora A oração Tal hora Vamos ter Atividade Tal hora Vamos capinar Vamos trabalhar Vamos fazer isso Porque não adianta Ser uma casa De recuperação Abrigar 50 60 pessoas E na verdade Fica todo mundo Assim só Comendo Bebendo Dormindo Como disse Uma das testemunhas Dormindo até Uma hora da tarde Quem é que vai ser Recuperado? Quem é que vai crescer? Uma boa casa Na verdade O que se preza É a disciplina Hora para acordar Hora para dormir Hora para chegar Hora para sair É assim que funciona Nas melhores famílias Só que Segundo informações Lá nesse ministério Flodelice Era totalmente diferente Existem informações Que dispensa comentários E a pastora Débora Fianna Que esteve dentro Da casa É importante lembrar Que são informações Sérias Brasil Informações quentes Porque ela esteve Dentro da casa Ela morou lá E ela pôde vir de perto E pergunta E ela responde A minha A minha capa caiu Ou melhor A capa Do ministério Flodelice Caiu para mim ali Eu pensei Que era uma coisa E eu cheguei lá E encontrei Totalmente diferente A capa caiu Como ela disse Na própria palavra A capa caiu Na mesma hora Eu vou Eu vou relatar aqui Um ponto Da reunião Anderson do Carmo Ele Proferiu Palavra de maldição Deixa no comentário Muita gente comentou Nessa altura Da live Muita gente comentou Poxa Ele como pastor Não poderia falar isso Ele como homem de Deus Não poderia citar Essas palavras Olha o que Que o pastor Anderson do Carmo Disse Na apresentação Da pastora Débora Viana O tema da reunião Era a apresentação Da pastora Débora Viana Quando ela chegou Na casa E ele Disparou Pastora Débora Aqui Nós somos Uma família Aqui se tiver Que matar Um mata o outro Aqui dentro Aqui um pode Matar o outro E aí Brasil Olha a palavra Que o pastor Anderson do Carmo Citou Aqui um pode Matar o outro Agora se lá de fora Alguém se levantar Contra A nossa casa A nossa família Nós matamos Brasil 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 Em uma reunião Que fica Claro e evidente Se foi força Da expressão Ou não Não poderia ter Sido citado Isso Se foi Se foi Uma palavra De boas vindas Olha Não repara Não repara Se você pensou Poderia ficar melhor Se você pensou Que aqui é mil maravilhas Que aqui Somos uma família Perfeita Pode tirar o cavalo Da chuva Porque aqui Todo mundo aqui Tem defeito Até porque A pastora Débora Fez questão de citar E quando ele Falou essas palavras Ela regalou um olho Ficou assim O que ela pensou Se aqui está cheia de gente Que é ex isso Ex aquilo Ex aquilo Ex aquilo outro Então O que casa é essa Meu Deus do céu Eu Ficaria Eu não vou dormir Se o Homem da casa Se o pastor Citou isso pra mim Eu vou fazer o que aqui Gente Eu vou E não foi pegadinha Ele quis falar Aqui O negócio pega Aqui a barra É pesada Tá pastora Débora Pisa devagar No terreno Porque o campo É minado O negócio aqui Pega mesmo Pastora Débora Aqui é um Mata o outro Agora já saiu O Brasil Evita falar isso Na plataforma Mas sai A gente Rassocina Às vezes foge A gente nem sempre Mas Pastor Anderson Carmo Eu quero que vocês Deixem um comentário O que vocês acham Dessa conversa Dessas palavras Proferidas Pelo pastor Anderson Carmo Que por sinal Na live Eu pergunto Para a pastora Débora A senhora A senhora viu Alguma coisa Quem era o pastor Anderson Carmo Ele era aquilo Que era no altar Ele era aquilo Que era Diante das entrevistas Para os pastores Para as revistas O pastor Anderson Carmo Era aquilo mesmo Ele era transparente Então já que ele era Verdadeiro Então o que ele falou Era uma verdade Que acabou Sendo usado Contra ele próprio Aliás É importante lembrar Que quando o pastor Anderson Carmo Ficou sabendo O pastor Anderson Quando ficou sabendo Que queriam cancelar O CPF dele Eu porém Eu quero até acreditar A tua própria pastora Débora Ela vai citar sobre isso Uma mulher Que quer defender Sua família Uma mulher Que quer ver O seu marido Uma mulher Que quer salvar O seu casamento Uma mulher Que quer proteger O seu bem maior O maior patrimônio Não é o casamento Isso é prioridade A igreja não começa Lá no altar No ministério A No ministério B A igreja começa Dentro de casa Isso já falamos aqui Já discutimos isso Várias vezes aqui O erro estava Dentro da casa E por que ninguém consertou? Segundo a pastora Débora Porque havia Pano quente Por parte da parlamentar Aquele abafa Não, abafa o caso Porque vai sair na mídia Vai estourar E enfim Por que Que o pastor Succaro Foi citar Essas palavras Aqui um mata o outro Acabou Se tornando Uma maldição Para ele Bíblicamente falando As palavras Têm poder Aqui profere Bênçãos E as maldições O apóstolo Tiago O livro de Tiago Melhor Ele diz Que Na língua O membro Que É capaz De incendiar Todo um bosque Que dá De De uma mesma fonte Não pode Jorrar Águas Doces E águas Amargas O pastor Terminar Essa matéria Corre lá Pro link Que está aí Fixado Primeiro comentário Está fixado Também Aí no bate-papo Vai lá Dá aquela força Já tem uma entrevista Lá E vai chegar Matéria exclusiva Lá no canal Secundário E não esqueçam Vamos concorrer Pode ficar tranquilo Que vai ser mais de três pessoas Que vai ganhar Então os primeiros Que chegarem lá Ajudem a chegar Bios mil Compartilhe o canal Compartilhe Para os seus amigos Bota nos grupos Dá aquela força Aí Brasil A pastora Débora Ficou bastante perplexa Porque esperava Esperava Que seria Mil maravilhas Na verdade Aqui Que seria mil maravilhas Achava Chegar naquela casa E encontrar Inclusive ela faz questão De relatar Principalmente A Flordelis Tinha bastante acesso A Flordelis Poderia Colocar cursos Dentro da casa Poderia muito bem Trazer benefícios Para Fortalecer mais O ministério Dentro daquilo Que nós chamamos De estrutura Estruturar melhor Aquela casa Mas não fazia nada É fora o episódio Que ela conta Sobre o bolo Que foi uma luta Para poder fazer Um bolo de banana Enfim Isso aí Todo mundo já sabe Mas outro ponto Bastante importante Que a pastora Débora Relatou Sobre A Flordelis Fica o tempo todo Trancada Dentro daquele quarto E só sair Junto com o pastor Só se apresentar Ou seja Era uma figura Pública Mas que dentro Da casa Se encontrava Na maioria das vezes Privada Não era comum A pastora Flordelis Segundo Os relatos Que ela Com certeza Ela prestou depoimento Pastora Débora Em depoimento Ela falou Que a Flordelis Só aparecia De vez em quando Quando tinha uma entrevista Quando tinha visita De cantores De pastores Enfim E Lamenta Que sofreu Horrores ali Ouviu coisas absurdas Naquela casa Volto a repetir Uma organização Totalmente Desorganizada Agora resta Saber O que mais pode vir A tona O que mais pode vir A público Tem mais matérias Que nós Eu fiz questão De trazer Essa matéria Uma análise Dessa nossa Última matéria Porque com certeza Você não acompanhou Muita gente Não chegou A assistir Ou acompanhar Live Até Foi duas horas De live Provavelmente Porque foi muito assunto O assunto é vasto São muitas informações São muito assunto Brasil Que A cada dia Só faz com que As capas Calham As máscaras Estão sendo arrancadas E Págenes Senhores Dia 22 Está às portas Estou gravando Essa matéria Dia 18 Faltando aí Praticamente Quatro dias Para A primeira audiência Do ano Pode preparar E pode Pode Aguardar Podem aguardar Porque vem Mais bomba Por aí E o canal A voz profeta Estará lá Acompanhando Para trazer Para vocês Aqui E Voltando a falar A pastora Débora Viana Quero já mandar Um abraço Com certeza Estará Acompanhando A nossa matéria Foi uma live Foi um bate-papo Muito proveitoso Foi Muita informação Muitas revelações A pastora Não esconde A sua indignação Pelo período Que passou ali Foi expulsa Da casa Marcou também Esse Marcou também Que A pastora Citou ali Em base Que teve Que a fila Parlamentar A Simone E O momento Que ela esteve A sós Com a pastora Flor Delis Sei que você Não gosta muito Que fala um pastora Mas de fato Ela era Conhecida No Brasil inteiro Agora é Parlamentar Muita gente também Não gosta Que chama ela De parlamentar Mas ela ainda É parlamentar Ainda é Uma deputada Federal Ela Pensa questão De citar Que esteve A sós Com a parlamentar E a Flor Delis Em silêncio Porque a pastora Débora já estava Ganhando uma fama De alma E zona Para as crianças Inclusive ela relata Que Uma das crianças Foi proibida Pela própria pastora Flor Delis Faço questão De citar isso aqui Porque A pastora Débora Já estava Bastante popular Ela cuidava Das crianças Tia Tia Para cá Tia Para lá E as crianças Estavam se apegando Bastante A pastora Débora E de repente Ela vai pegar Uma criança No colo E a criança Diga assim Eu não posso mais Por quê? Porque a minha mãe Falou que eu não posso Ir para nenhum colo De adulto Aí eu pergunto Seria o quê? Ciúme? Porque A pastora Débora Estava tratando bem Aquelas crianças Estava fazendo Cumprindo um papel Excelente Chegou na casa Para morar E não sabia Não foi tratado Nada sobre a questão Ah, você vai ser Cozinheiro da casa Nada foi combinado A cá para cá Ela vê coisas horríveis Ali naquela casa Ela se espanta E acaba assumindo A responsabilidade Das alimentações Da criança Foi então Que ela relatou Que realmente existia Um tratamento Diferenciado Fora Fora ela confirmar Também O tratamento Que era Prestado Para a dona Calmozina Calmozina Fora Então Brasil É muita coisa É muita informação O pastor O pastor Antes do carmo Teria Lançado Uma palavra De maldição Dentro da casa Ou ele já Estava prevendo Deixa no comentário Aí Incitar Aqui cada um Um mata o outro Que um pode matar O outro Deu ele Legalidade Com certeza Biblicamente falando Ele deu legalidade Ainda mais Em uma reunião Uma reunião É para organizar Delegar Autorizar Uma reunião Ela tem Um fundamento E A pessoa Do pastor Do sucarmo Da autoridade Que ele era Ele não poderia Falar aquilo Infelizmente Foi pego Pelas suas próprias Palavras Deixa eu agradecer Vocês estão comigo Até agora Nesse bate-papo Nessa conversa Aqui comigo No nosso canal Voz Profética Peço mais uma vez Me ajudem Vai lá no canal Secundário Brasil Porque Eu não vou me calar Eu vou trazer Muitas Muitas E muitas Informações Para vocês Se o canal Cair Vocês já sabem Onde nos achar O nosso Instagram Também É lá Para vocês Vão ficar por dentro Vão me acompanhar Arroba Voz Profética Oficial Para você que ainda não Deixou o seu super chat Super stick Apoie o nosso canal Está aí a nossa chave Pix Ricardo.mp7 Arroba Hotmail.com A chave Pix Ricardo.mp7 Arroba Hotmail.com O nosso canal Secundário É de ouro Nos fatos Brasil Vai lá Porque vai ter Coisa boa Lá vamos sortear Os primeiros Inscritos Muito em breve Vou anunciar O dia Não é essa Bíblia aqui não Mas vocês vão ver Vou anunciar A data correta Mas ainda está Vou aguardar Mais pessoas Chegaram Os primeiros Acredito eu Os primeiros Mil inscritos Que chegarem lá Vão concorrer Ao sorteio E o sorteio Será Informado Lá no canal Secundário Então vai para lá Você que deseja Ter uma Bíblia Uma boa Bíblia De estudo Vocês Sigam-me lá Vai também Acompanhe no canal Secundário Se inscrevam lá Nosso Instagram Arroba Voz Profética Oficial Nosso Twitter A Voz Profética Vai lá Nossa rede social Só você Digitar lá Nossa Van Page Ministério A Voz Profética Então vamos ficando por aqui Prometo voltar a qualquer momento Com a matéria exclusiva De olho nos fatos Brasil Até a próxima matéria